Olá Luana, seja bem-vinda ao Vivo Nisse no Rio de Janeiro. Até agora, pelo que tu mandou pelo Vivo Nisse, o que mais chamou a atenção? Os estantes, não é que a gente pode ter oportunidade, mas vamos sentir que, no caso do que, a gente vai prosseguir, no caso, fazer uma faculdade. E qual foi o curso que mais te atraiu? Pedagogia. Por que pedagogia? Primeiro que eu me encaixei nessa faculdade, no caso, e eu admiro muito essa profissão. Mas tem alguma coisa que tu faça no teu dia-a-dia, que tu acha que seja determinante pra tu escolher essa faculdade? Não, até no momento não, porque eu sou estagiária na prefeitura de Vale Verde, então, digamos assim, eu trabalho é bem diferente. Mas tem uma escola perto, tem um irmão pequeno, e eu acho que eu me encaixo pra fazer isso. E tu pretende escutar a faculdade aqui mesmo, na Unis? Sim. Tem curso aqui na Unis? Tu vai prestar vestibular? Sim. Pra Unis? Aqui. E me diz uma coisa, como tá sendo a tua preparação pra vestibular? Primeiro, eu tô dando em prática um pouco o que a gente aprendeu no ensino médio, essas coisas assim, e continuar aprendendo mais, adquirindo mais conhecimento, entendeu? E na tua opinião, qual a importância de alunos que estão nessa fase de formação, então, no ensino médio, participarem do curso? Principalmente pra quem não tá definido qual a faculdade que quer cursar, acho que é o momento certo pra, no caso de pesquisar e conhecer o que cada assunto, mais ou menos, faculdade apresenta e ver se encaixa nessa área, digamos assim. Então tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço.